Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e estejam preparados para começar mais uma aula de matemática comigo. Hoje nós vamos fazer o LIPE da página 55 até a página 57, tá certo? Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Nós vamos falar de medidas de comprimento, o centímetro e o metro. Formas que a gente tem de medir objetos que a gente queira, tá certo? Então, vamos ver. Você já viu um cavalo marinho e uma girafa? Talvez vocês tenham visto em um zoológico, em um aquário, né? O cavalo marinho. O cavalo marinho é um peixe. Ele tem esse nome porque a sua cabeça alongada lembra a cabeça dos cavalos. Ele mede entre 15 centímetros e 18 centímetros. E costuma nadar na posição vertical, de pé ali, como ele está na imagem do lado. Pessoal, vocês podem pegar a régua de vocês e colocar o dedinho do 0 até o 15 ou do 0 até o 18 para entenderem o tamanho que é o cavalo marinho, tá certo? As girafas são muito altas. Elas alcançam as folhas das árvores de até 6 metros de altura. Já não dá para medir com uma régua. Seu corpo pode medir mais de 2 metros de comprimento. Tá certo? Então, nós estamos falando do corpo dela e o quanto ela alcança devido o seu pescoço ser alto, tá bom? Ser grande. Então, vamos ver. Vamos conversar no Diga Aí. De que tamanho você acha que é um cavalo marinho? E aí, o que vocês acham? Que tamanho que ele tem? Eu já disse que ele tem um tamanho de 15 a 18 centímetros e que vocês podem conferir na régua. O que mais será que tem 15, 18 centímetros para a gente comparar com o tamanho do cavalo marinho, pessoal? Você acha que a girafa é mais alta do que o telhado da escola? Pessoal, vamos pensar o telhado da nossa escola. Nossa escola tem um telhado alto, né? Porque tem a igreja, tem dois andares. Mas, então, vamos pensar agora que nós não estamos na escola no telhado da nossa casa. Vocês acham que a girafa é maior que o telhado da nossa casa? Perguntem para os pais, para vocês descobrirem quanto tem altura do telhado da casa de vocês, né? Do chão até o teto. E vocês já sabem que a girafa tem 6 metros. E aí, vocês vão descobrir se ela é maior ou menor do que o telhado. Ela pode alcançar 6 metros, né? Por quê? Porque ela tem um pescoço bem longo. Para medir comprimentos, alturas, distâncias, podemos usar uma régua, uma fita métrica, uma trena. Você conhece algum desses instrumentos? Observe, pessoal, essa régua aí embaixo. E vocês conhecem também? A régua a gente conhece, né? Vocês têm régua na mochila de vocês, já viram em casa. E a trena? Vocês já viram uma trena? Vocês já viram uma fita métrica? Eu vou mostrar para vocês. Aguardem só um pouquinho. Voltei, pessoal, para vocês verem uma trena, uma fita métrica e uma régua. Olhem só. Essa é uma régua. Essa régua é de 0 centímetro, nenhum, né? Do início até 30 centímetros. Esse é o tamanho dessa régua. Tem réguas maiores, tem réguas de 1 metro, tem de 50 centímetros, tem menores, tem de 10, tem de 20, de 15 centímetros. Essa é uma de 30 centímetros. Isso é a fita métrica. A fita métrica, ela tem mais de 1 metro também, tá? Então, ela tem os números que mostram os centímetros. Olhem. E é uma forma de medida. A gente pode medir com uma fita métrica. E nós temos a trena. Olha só. Deve ficar na caixa de ferramenta do papai, em algum lugar que ele guarde, né? Aqui mostra que essa trena tem 5 metros. Aqui dentro, toda enroladinha. Aquela que a gente puxa, tem os números e ela volta, tá certo? Nessa tem 5 metros. Outras trenas podem ter mais ou menos do que essa, tá bom? De metros. Então, nós estamos falando dessas unidades de medidas, tá bom? Quando eu disse sobre o cavalo marinho, pessoal, ele pode ter de 15, ele pode ser desse tamanho, vamos pensar ele em pé, assim. E ele pode ter alguns outros maiores até 18. Então, ele em pé, ele é assim, desse tamanho, tá bom? Então, vamos observar agora a régua que está aqui no livro. Os traços mais longos indicados por números marcam os centímetros entre 0 e 1. Tem 1 centímetro. Entre 1 e 2 tem outro centímetro e assim por diante. Então, aqui, pessoal, bem aqui, olha, tem o 0, um traço grande que marca o 0. Depois, um traço grande que marca o 1. Depois, um traço maior também que marca o 2. E marca todos os números. Todos os números têm um traço maior do que os outros, tá certo? Então, quantos centímetros tem nesta régua que nós estamos vendo, né? É só olhar o número final que ela tem, olha. São 15 centímetros. Ela consegue medir 15 centímetros, tá certo? Então, vocês vão escrever que ela tem 15 centímetros. Vamos na página 56 para continuarmos o conteúdo e aprendermos mais, tá? Então, vamos mudar de página agora. Página 56. Para medir, é necessário alinhar uma extremidade do objeto com o 0 da régua. A outra ponta fica alinhada com a medida do que queremos obter. Então, olha só a seção lápis na mão. Atividade número 1. Está ensinando como a gente deve medir, né? Os objetos que a gente tem interesse. Olhem só. Quantos centímetros mede cada um desses objetos? Eu quero saber quantos centímetros tem um lápis. Eu vou posicionar, né? Uma das extremidades dele, um dos cantos, né? Ou esse lado que ele começa ou esse lado que termina. No 0, né? Que começa. E vou alinhar ele na régua deitado sobre ela. E eu iniciando no número 0. Olhem só aqui. A pontinha do lápis. Vamos ver até onde ela desceu. Olhem. Ela desceu até o 8. Então, esse lápis tem 8 centímetros, não é, pessoal? Olhem só. É só a gente olhar como desceu. 8 centímetros. Então, esse lápis tem 8 centímetros. Agora é a vez da borracha. Alinhou a borracha, colocou, né? Um dos lados dela no 0, assim que ela começa. E ela terminou, vamos descer aqui e ver. No 3. A borracha tem 3 centímetros. É o tamanho da borracha. Agora, nós temos uma cola. Um pé. Vamos ver. Na vertical. A cola, né? Ela aqui no cantinho, no finzinho dela, posicionou no 0. E vamos ver até onde ela foi. Olha, Prô. Mas eu fico um pouco confusa, né? Ou confuso, porque aqui está longe da régua. Mas é só a gente traçar uma linha aqui. E a gente vê que essa cola tem 10 centímetros. Tá? Então, nós medimos um lápis de cor, uma borracha e uma cola. E colocamos quanto tem aqui do lado. Tá certo? Na página 57, temos mais exemplos. No exercício número 2, usamos a régua também para medir desenhos feitos no papel. Por exemplo, essa casinha. Pinte a casinha do jeito que você preferir, tá? Vocês podem pintar do gosto de vocês. Pegue a sua régua imensa. A altura da porta. A altura da porta é na vertical. É com a régua. Eu vou usar minha régua para medir a porta em pé. Certo? Assim. Eu vou colocar o 0 no início da porta. Lá na linha onde a porta começa. E vou olhar aonde a porta terminou. Aonde a porta terminar, no número que a porta terminar, é o número que ela tem de centímetros, tá? De tamanho. Depois, eu vou medir a largura do telhado. A largura do telhado é em horizontal. A largura do telhado é para você medir essa linha reta do telhado. Essa aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. A Pro está tirando, então, uma foto, onde a Pro vai ficar paradinha, né? E nós vamos resolver. Vou mostrar para vocês. Quando vocês forem usar a régua para medir a porta, vocês têm que colocar o número 0. A Pro vai pegar uma cor mais chamativa, vermelha. Coloca o número 0 bem nessa linhazinha aqui. E olhar onde acabou nessa linhazinha aqui com a régua. O telhado, você vai colocar o 0 aqui neste cantinho. E olhar até onde ele acabou na régua, neste cantinho onde eu pus a pintinha vermelha. Tá certo? E assim, vocês vão escrever a largura do telhado e a altura da porta, tá bom? Depois, vocês vão me contar, tá? E eu vou mostrar para vocês o resultado. Então, vamos continuar. Vocês podem fazer a atividade. Pausem o vídeo e façam. E vocês retornam sempre que precisam aqui comigo. O símbolo do centímetro, pessoal, é CE. E nós não precisamos escrever essa palavra grandona toda vez que for falar sobre centímetros. A gente vai usar esse símbolo, o C e o M, tá bom? É de centímetros o C primeiro e depois o M de metros aqui, centímetros, tá bom? Nós vamos usar por o número e depois colocar C e M, tá bom? Então, vamos voltar aqui comigo. Para indicar a medida da largura do telhado, escrevemos 5 C e M, centímetros. Escreva com o símbolo do centímetro a medida da altura da porta. Vocês aqui devem colocar nessa linhazinha, vocês devem colocar... Bem aqui nessa linhazinha depois do escrito, o número que vocês descobriram na régua da altura da porta e pôr o C e M, tá bom? De centímetros. Atividade número 3. Uma régua serve também para traçar linhas retas com a medida em que a gente quer. Veja, eu já pedia para vocês, pessoal, na sala de aula, usarem a régua quando precisasse fazer linhas, né? Eu achava que ficava mais bonito, fica mais caprichado, fica uma linha reta. Mas a gente pode fazer desenhos com uma régua, então nós podemos fazer traços, né? Com régua também. Então, olhem só. Como eu posso fazer, né? Posicionamos a régua no lugar que desejamos traçar a reta e apoiamos o lápis bem junto ao zero. Vocês sabem fazer isso. Nós pegamos essa régua, nós colocamos... Se eu quisesse, por exemplo, contornar aqui, eu colocaria essa régua bem no início de medidas, eu iria alinhar e passaria um traço com o lápis bem firme, né? Segurando firme a régua. Seguramos a régua com uma das mãos e com a outra traçamos a linha do comprimento que desejamos. Então, vocês já tinham feito isso na sala comigo e vocês podem treinar, né? Fazer desenhos com régua, usar a régua. Falar, olha, eu vou fazer uma casa que as paredes vão ter 8 centímetros, né? E eu marcar do zero ao oito, eu vou passar um traço, né? Depois do telhado, eu quero que tenha 15 centímetros. Eu vou fazer um telhado olhando a régua e usando os pontos, tá certo? De números. Então, vocês podem utilizar a régua, tá? Ela é muito útil. Escolha uma medida para traçar uma linha e anote aqui. Então, vamos fazer uma linha reta, tá? Não é um desenho, só uma linha reta. Escolha um número, né? Que possa ter na régua. Não pode ser um número muito alto, porque tem que caber neste quadro que a gente tem no livro, tá? Então, eu vou escolher o número 9. Eu vou fazer uma linha com 9 centímetros. Então, eu vou pôr com 9 SM aqui. E depois, eu vou pôr a minha régua dentro deste quadro, olha. Vou fazer aqui para vocês verem. E vou marcar, vou começar a traçar do zero até o 9. Quando eu chegar no 9, eu vou parar. Porque eu não quero uma linha com 9 centímetros. Então, quando eu começar do zero até o 9, cheguei no 9, eu paro. Vocês podem escolher o número que vocês quiserem. Mas, verifiquem se cabe dentro, tá bom? Aqui dentro do exercício, tá certo? Crianças, vocês podem fazer essa atividade, tá? Nossa aula de hoje se encerra aqui. Eu vou agora mostrar para vocês os resultados, tá bom? Das atividades que nós fizemos. E aí, vocês podem conferir e corrigir se preciso, tá? Então, vamos começar juntos a ver. Eu vou fazendo alguns comentários e vocês olhem o exercício de vocês, tá? Agora, eu não vou aparecer. Eu vou apenas falar com vocês. E vocês verão as atividades. Então, olhem só. Aqui são todas as orientações de conversa com vocês, né? Que vocês falaram sobre o tamanho do cavalo marinho. Que também sobre a girafa, o tamanho do telhado. Essa é a régua. Quantos centímetros tem essa régua? A gente escreveu. Essa régua tem 15 centímetros. Essa frase ficou muito grande para colocar aqui. Então, vocês podem colocar, igual eu disse. Ela tem 15 centímetros, tá bom? Na página 56, onde tínhamos que medir o lápis, a borracha e a cola. Olhem só. O lápis tem 8 centímetros, a borracha tem 3 centímetros e a cola tem 10 centímetros. Eu fiz com vocês, né? Falando que a gente deve alinhar o fim do objeto ao número para descobrir quanto ele tem de tamanho. Alinhar desde o zero até o final. Na página 57, olhem só. Quanto de altura a porta tem? Ela tem 2 centímetros no desenho. Quanto o telhado tem de largura? 5 centímetros. São proporções, pessoal, do livro, tá? Do desenho. Na vida real, não tem como uma casa ter uma porta de 2 centímetros e um telhado de 5 centímetros. É muito pequeno. Mas aqui nós estamos medindo um desenho feito no papel. Então, aqui vocês tinham que colocar que a porta tinha 2 cm, tá? Que é o símbolo do centímetro. E aqui embaixo era pessoal, né? Vocês deveriam escolher o número da régua, colocar aqui. E aqui embaixo fazer um traçado com esses centímetros, né? Do zero até o número que você escolheu. Quando você escolheu um número, você for traçar. Você começa do zero e para no número que você escolheu, tá certo? E cada um de vocês escolheu um número, né? Então, não são todos iguais. É uma resposta pessoal. Então, é isso, meus amores, minha galerinha. Nós encerramos a nossa aula por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, nós vamos aprender cada vez mais. Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.